Vamos dar início aqui à continuidade do seminário Terras Quilombolas e a Constitucionalidade do Decreto 4.887, de 2003. O objetivo geral do nosso seminário, que é organizado pelo Grupo de Pesquisa Meio Ambiente, Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica, aqui do Programa de Pós-Graduação da PUC Paraná, é promover o debate acerca dos direitos territoriais quilombolas e da ação direta de inconstitucionalidade, a DI 3297, incidente sobre o Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, Delimitação, Demarcação e Titulação das Terras Ocupadas por Remanescentes das Comunidades dos Quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT. Bom, antes de mais nada, a gente queria fazer os agradecimentos, primeiramente, à presença aqui de todos vocês, e o agradecimento dos nossos parceiros nessa organização, que é a CONAC, a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, e à Terra de Direitos, e agradecimento também especial à OAB do Paraná, que está nos ajudando a viabilizar a organização desse evento. Um agradecimento, principalmente aqui, aos quilombolas presentes, né, que se deslocaram das suas comunidades, das cidades, para vir até Curitiba para participar desse evento, e sem a participação de vocês, esse evento não teria sentido. Eu queria, aqui, quebrando o protocolo, porque aqui nós não temos protocolo, anunciar, antes de convidar os expositores da mesa de debates da tarde, anunciar o lançamento do livro Minha Triste e Alegre História de Vida, do Wilton Gonçalves. Aí, se o senhor Wilton quiser vir aqui, dar uma palavrinha para a gente, contar um pouco das suas histórias, para a gente já começar essa tarde, já com mais... com uma boa energia. É uma publicação da Universidade Federal do Paraná, litoral. Em primeiro lugar, quero dar uma boa tarde a todos, e dizer a vocês que a minha alegria não é tanto pela questão do livro que eu a escrevi, a minha alegria é pelo apoio com o qual eu encontrei, que valorizou a minha história, a minha alegria, depois de tanta luta, e ela acabou sendo patrocinada pela Universidade Federal do Litoral, para lá, com o qual tem... e o que mais ilustrou o livro não é a minha história. O que mais ilustrou o livro é as pessoas que fizeram alguns depoimentos sobre a minha história e colocou esse livro. Até foi o que me despertou mais eu ler o livro, porque foi uma divulgação, um depoimento com tanto cuidado, que nem o depoimento da minha mulher, que ela mesmo fez sobre mim, eu só fui saber o que estava escrito depois que eu vi o livro. E tantas outras pessoas, algumas estão aqui, outras não estão, e o lançamento ainda está para ser feito dentro da Universidade Federal do Paraná, com o qual a gente está com este livro, mas só para, assim como se fosse um pré-lançamento. E esse livro, ela foi escrita, por isso que o título diz Minha Triste e Alegre História de Vida, porque, ao contrário de muitas pessoas, às vezes a tristeza e o sofrimento viram e aumentam a ser mais tristeza e mais sofrimento. Para mim, ao meu ver, a minha tristeza, o meu sofrimento, com o qual eu não tenho vergonha de falar, quando às vezes eu digo que se perguntarem de regalia para mim, eu não sei de nada. Se perguntarem de sofrimento, tristeza, pobreza, eu entendo de tudo. E foi isso que me despertou a ir escrevendo a minha história, o qual boa parte dela que está. Porque o livro não caberia a toda a minha história, mas consegui selecionar parte da minha história de vida e que nela contém. Dentro dela também, acabei sabendo, depois de muito movimento, que eu era quilombola. E, a princípio, como as perguntas eram tanto, tanto, o que era ser quilombola, que para mim era tão difícil responder, que eu resolvi escrever essa resposta. Porque eu achava, sim, que a resposta era muito ampla. E eu acho que ontem foi falado sobre os problemas que os quilombola vêm enfrentando, que eu reconheço, que tem outras instituições, outras entenias que sofrem igual. Mas, como a gente está representando essa entenia, eu resolvi falar mais da nossa situação. E essa resposta, o que é ser quilombola? Quando alguém tiver oportunidade de ler esse livro, que não vai, nem todos vão ter acesso, porque o Ministério da Educação, o Ministro da Educação, aproveitou isso aqui para ampliar o material didático nas escolas, principalmente na educação do campo, e saíram dois mil exemplares que vai para a Secretaria de Educação. Então, ela também se encontra aqui, um pouquinho da resposta, o que é ser quilombola? Eu vou tomar um tempinho e eu vou ler, porque eu escrevo, mas não consigo recitar o que eu leio. Então, aqui está. Ela é bem chata, porque eu escrevi isso, eu escrevi isso em momento de revolta. Afinal de contas, a maior parte do meu texto que está aqui, ela está em forma de poesia, mas coisa que foi inspirada pela revolta, então, o que se refere a ser quilombola também vai ser chato para quem vai ouvir. O que é ser quilombola? Embora haja quem diga que não, é a contemporaneidade da resistência, da ideologia, do racismo e da individualidade e da marginalização. Povo sofrido, abandonado e ainda considerado vadio, não é visto com bons olhos o que o negro construiu. Todas essas belezas existem, pelos tradicionais foram preservados e quando delas precisamos, somos seriamente penalizados. Terra preservada até hoje, considero pelo povo soberano, após tantos cursos de educação ambiental, tem gente passando fome. Após a chamada educação ambiental, uma só coisa é vista, coisas que não se via em área rural. É a má qualidade de vida e é o acúmulo de lixo. Como isso acontece, posso dizer agora, quem produzia seu alimento local, hoje busca tudo de fora. Quem disser que não tem culpa e não atrapalha nosso futuro, deixa a cidade e vem comigo, morar em área rural e viver na agricultura. E na área da pesca, coitado do pescador, quando consegue uma tarrafa e um remo, o diabo vem e leva a canoa. Queremos que o Brasil saiba, não queremos tudo feito, queremos apenas uma coisa, queremos nosso direito. Por querer nosso direito, não precisaria nem pressão, só se bastava cumprir o que está na Constituição. Preto quer política pública, não pede nada de graça, preto é honesto e tem vergonha, tem bril, postura e forte braço. Tanto a gente vem de fora, nós ensinar a preservar, nosso território está preservado, vamos cuidar do seu lugar. Às vezes até me altero, não tenho como ficar contente, por ter que justificar que preto também é gente. Preservar a natureza, isso é coisa certa, mas não se pode só viver comendo mata verde e inseto. Dizem que o ambientalista, que nós ensinaram a preservar a natureza, mentira, só vieram para cá apreciar e desfrutar nossa beleza. Não se pode usar a terra, tirar dela a nossa alimentação, produzir um alimento saudável, que hoje é considerado destruição. Obrigada. Obrigada.